Noite de celebração no primeiro pré-congresso de adolescentes da Assembleia de Deus em Belém, realizado na última segunda-feira no Centenário Centro de Convenções. Um vídeo relembrando o último Congresso Nacional de Adolescentes, ocorrido no último mês de abril, foi exibido para a igreja. Um coral de adolescentes de vários bairros de Belém louvou a Deus. Anderson Melo, de 18 anos, foi o pregador da noite. Ele falou sobre colocar em prática os ensinamentos de Cristo. É muito gratificante estar aqui hoje, no Centenário Centro de Convenções. Deus me deu essa oportunidade hoje. Eu creio que o nome do Senhor foi glorificado. Ao final do culto, o pastor da Assembleia de Deus em Belém, Samuel Câmara, pediu para que todos os adolescentes e seus pais subissem o púlpito, em um gesto de apoio aos adolescentes. O Senhor Jesus pode contar com essa geração de adolescentes da Assembleia de Deus em Belém, a igreja também. E eu já estou começando aí, me retirando do cenário, mas deixando aí pelo menos 100 a mil adolescentes que poderão fazer o que eu faço. Essa é a igreja em Belém.